Se você tem mais 18 anos e gosta de jogos de cassino ou fazer apostas esportivas, vem conhecer a Betano. No site você encontra várias modalidades esportivas e pra fazer o seu cadastro é muito fácil. Basta clicar em registrar se você tem várias opções de registro ou cadastrar com o seu próprio e-mail. E fazendo o cadastro no site, usando o código promocional Linker, você recebe 100% de bônus. E o que isso significa? Se por acaso você fizer um depósito de 300 reais, você recebe 100% em cima disso. No caso, mais 300 pra você começar. Se você ficou afim, os links estão na descrição e não esquece de usar o código promocional Linker pra resgatar o seu bônus. Salve apaziada Linker na área, trazendo mais um vídeo pra vocês e mais um pro nosso canal. Nesse vídeo de hoje vocês me pediram demais no grupo de trade, no Instagram. Linker, ensina pra gente como farmar nesse tote. Tô ali com os meus pacotes pra abrir. Eu recomendo abrir apenas na quinta ou na sexta-feira. Então basicamente a EI mandou aqui pra gente várias melhorias de liga. Melhoria premium da Premier League, melhoria premium da Ligue 1. Tem melhoria sem ser premium também, das principais ligas. E qual a diferença entre esses DMEs? Basicamente todo DME que tiver escrito premium, ele vai te garantir um pack de 8 jogadores daquela liga em questão. Onde 3 deles serão raros. E o DME que não é premium, por exemplo aqui esse da Ligue 1, ele vai te garantir um pack de 3 jogadores daquela liga e apenas um deles é raro. Então basicamente esses DMEs aqui de liga vão ser a base pro nosso farming que você deve começar a fazer depois que você abrir os seus packs na minha opinião. Você pode começar já a fazer agora sim, mas abrir esses pacotes apenas depois de quinta-feira onde todo time tote vai estar em packs, tá? Então pra você que nem sabe como fazer isso, eu vou te explicar agora. Mas antes disso você tem que entender as possibilidades de cada um desses DMEs de retorno pra que você escolha o melhor pra você. Eu vou utilizar de base um post que eu fiz aqui no meu Instagram, inclusive pra você que não me segue, tá aparecendo aqui abaixo. Pra você que quiser ter acesso a esse post, aproveita e segue o Damata lá também que ajudou a gente nessa arte. Então aqui rapaziada a gente tem possibilidades das melhorias de liga. Na Premier League a gente tem dois totes, não contando ainda com o décimo segundo que provavelmente vai ser o Hallam. Onde teremos 144 jogadores raro, 93 jogadores 81 ou mais, 34 jogadores entre 83 e 85 e 26 jogadores 86 ou mais. Então assim, pra forragem e tentar tirar um totes, esse aqui seria o melhor pra forragem, porque aqui a gente só tem dois totes. O que mais tem totes é o da La Liga, porém o da La Liga tem 101 jogadores raro, tem 73 e 81 ou mais, 41 jogadores de overall entre 83 e 85 e 9 jogadores 86 ou mais. Na Liga Liga, a gente tem três totes, porém a gente tem apenas 46 ouro raro, temos 19, 81 ou mais, 6, 83 e 85 e 5, 86 ou mais. Então na minha opinião, o DME que mais te dá uma chance de tirar um totes é o da Liga por ter menos jogadores ouro raro. Como aquele DME Premium te garante três, aqui acaba que não vai ser a maior chance do mundo, mas na minha opinião o da Liga é o que mais te dá a chance de tirar um totes e o segundo DME que mais te dá a chance de tirar um totes é o da La Liga. Então eu focaria os meus esforços nesses dois DMEs, porque é o que mais pode te dar um retorno perante ao número de totes em pack e também perante ao número de jogadores raros. Vocês vão ver que a Premier League, mesmo que chegue com o décimo segundo, tem 144 raros, então é jogador pra caramba. E aí os que eu nem faria, pra ser bem sincero, é Bundesliga e Série A, porque só tem um totes, tem muito jogador, então pra mim o primeiro que você deve focar o farming é Ligue 1 e o segundo é o La Liga. Então sabendo isso, o que a gente vai fazer? Colocar aqui já, ó, Ligue 1 nos favoritos e La Liga nos favoritos. Então eles já estão aqui nos favoritos, pra que você encontre eles mais fácil pra poder fazer. E aí qual é a base de qualquer um desses DMEs Premium? Basicamente você tem que mandar 11 jogadores ouro raro pra poder completar o DME. Então aqui embaixo da minha cabeça tá escrito ali, ó, jogadores raros exatamente 11 e a qualidade exatamente ouro. Então você precisa de 11 ouro raro pra poder fazer esse DME. Depois de escolher qual você vai fazer, o que é que você tem que prosseguir? O primeiro DME a ser feito é esse, não tem como. Então você vai fazer o Melhoria Premium da La Liga ou da Ligue 1, escolha qual você vai fazer. E aí você vai pegar todos os seus jogadores ouro raro, até uns 82 de overall eu animaria a mandar de boa, tá? E mandar nesse DME. E aí você já pode mandar e ir abrindo ou mandar o máximo que você conseguir abrir depois. E aí o que você vai ter de retorno ao abrir esse pacote? Você vai ter um pack com 8 jogadores, 3 jogadores raros e 5 jogadores ouro comum. Então os jogadores ouro raros você pode reutilizar pra mandar nesses mesmos dois DMEs. E o que você vai fazer com o seu 5 ouro comum? A gente tem algumas opções. Você pode mandar no próprio DME de Melhoria de Liga, porém sem ser Premium. Por exemplo aqui ó, Melhoria da Ligue 1, que vai te dar um raro. Você vai pegar 3 jogadores da Ligue 1. O que esse DME pede? Esse DME pede exatamente ouro. Então você pode mandar lá, por exemplo, cada 2 Premium que você fizer, você consegue fazer um normal, né? Utilizando ali os seus jogadores ouro comum. Você ainda vai ter que utilizar mais um ouro comum, né? Que você vai ter 10 e vai precisar comprar mais um. Ou ter no clube mais um ouro comum pra fazer mais uma melhoria de liga. E aí você vai pegar mais um jogador raro. Então você pode focar nesse, que pode te dar um tote. É uma opção. Ou você pode fazer até esse momento que a gente tá aqui, o Player Pick 75+, Que é um DME, onde você vai ter uma escolha 75+, 1 entre 3, onde você vai precisar mandar 6 jogadores ouro comum, tá? Então é uma boa opção aí também de farming. Você pode escolher qualquer um desses dois DMEs pra tá fazendo. Então assim, fazendo de liga, você vai tá gastando muito mais jogador. Mas em compensação você vai ter o retorno ali de 2 ouro comum e um raro. Pode tirar um tote? Pode. E vai ter mais dois ouro comum pra poder mandar no DME. Então pra mim essas são as melhores formas aí de farmar nesse momento. Além disso, a gente tem aqui também um DME de melhoria. Melhoria Ligas Mistas Premium. Onde você é abrindo aqui, vocês vão ver que a gente tem ali, ó. O da Ligue 1 e a gente tem também o da La Liga. Então como você vai fazer muito DME da Ligue 1 e da La Liga, você pode muito bem completar esses dois DMEs. E aí se por acaso você quiser ir fazendo da Sul-Americana e da Libertadores pra um desligue Série A, pode ser uma opção. Porque você tem retorno em pacotes aqui também. Não é lá o melhor pacote, mas você tem retorno em pacotes pra poder pegar mais jogadores pra fazer. Aqui nesse da Ligue 1, por exemplo, ó. Você precisa de exatamente 11 jogadores de um clube da Ligue 1 ou 11 jogadores de um clube peredivise. Como você vai tá fazendo melhoria da Ligue 1 ali o tempo todo, provavelmente você tem a oportunidade de fazer esse DME aqui também. Então quando você tiver 11 jogadores do PSG, 11 jogadores do Mônaco, 11 jogadores de algum time da Ligue 1, você pode escolher fazer esse DME e pegar um pac ouro junto. É uma opção sua. Mas eu prefiro farmar daquelas duas formas que eu mostrei pra vocês no começo. Ou faz o Player Pick 75+, ou faz o DME de melhoria da Liga sem seu Premium. E aí basicamente você tem que fazer esse DME até esgotar todos os seus jogadores. Pegou o Premiere, você não faz. Eu tô com meus packs aqui pra abrir, provavelmente vou fazer esse farming durante ali o processo de abertura de pacotes pra que eu não fique descartando os jogadores. Então eu vou fazer sempre o Melhoria de Liga pra tentar tirar alguma coisa. E aí no futuro eu posso até trazer pra vocês aí, por exemplo, 30 packs de Melhoria de Liga pra ver se a gente consegue tirar alguma coisa, tá? Mas basicamente a melhor forma de farmar que a gente tem até esse momento é essa. Se por acaso tiver alguma atualização, eu trago aí em vídeo pra vocês. Eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Até a próxima, é nóis. E eu fui. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus